A gente fica muito feliz, quem ganha é o distrito de Moreira César, é a população. Desde que nós iniciamos a gestão, a ideia do prefeito era trazer uma base descentralizada do SAMU para Moreira César. E assim, quem está ganhando é a população, a gente se sente muito feliz. Eu como morador, cresci no distrito, desde criança estou aqui no distrito de Moreira César. Hoje, ocupo o cargo de subprefeito, é uma honra para mim poder entregar para a nossa população a base do SAMU. Moreira vai ter agora agilidade no socorro, na emergência e na urgência. Isso é muito importante para o distrito, que tem mais ou menos 60 mil habitantes, 30 bairros. Quem ganha é a população, a gente fica muito feliz em poder entregar isso para a população do distrito. O senhor foi bastante elogiado pelo prefeito, o que o senhor tem a dizer? O prefeito, assim, nós estamos trabalhando, ele confiou esse papel de subprefeito na nossa mão. Administrar o setor público não é fácil, a gente está acostumado a administrar o setor privado, é completamente diferente. Mas graças a Deus, pelo que ele falou, acho que a gente está satisfazendo e está trabalhando direito. E vamos trabalhar muito mais, em breve vamos inaugurar a UPA, temos projetos de trazer a rodoviária para o distrito. Isso é, como ele mesmo disse no discurso dele, é o desafio que ele lançou e nós estamos abraçando e vamos conquistar, se Deus quiser.